Eu tô com o modelo com o liguete, a rapada tá de saco Com o mar ou lá pra não, o loski tá na atividade Hoje eu faço muito cash, fiquei rico só com saco Olho, polei no Vitao, lancei o disfarce, mandou freestyle e piquei de bandido Se toca XT, reboca piranha porque ela me pede pra correr perigo Senta o patroa, porque eu posso fazer? Senta pro Lack e também pro VT Mama o loski de quebra no beco, ninguém obrigou, cê que quis se envolver Pode, pode, pode vir fuder, puta safada só quer lazer Balvina no copo pra nós beber Tropa só compra de cartão clonado, vadia senta fumando embaseado Cheio de ódio, se brota alemão, pode ter certeza que vai ficar furado Aqui é difícil, tormenta em sua marra, tropa da mexe que é outra embala Só vagabundo, pique do carrara, sei que tu treme só de olhar na minha cara Essa puta me mama, sempre que tá com saudade ela chama Vagabunda, deixa meu quarto em chamas pra cele no céu sem sair da minha cama Passa a droga dali, viciado, vem cá, passa as notas pra mim, que hoje eu vou enricar Mas vão cantar nos pacos, longe de perreco, se brota na reta, não vai te matar Pelo certo, tô jogando dinheiro, mato sua família, você aponta o dedo Pulo, formiga, lanceiro, disfarce, não para matar o meu cabeleireiro Pô, cão, come só safada, pique, leira, caixiado Escuta meu som no barco, do padrasto aqui Fiquei rico só com saco, em vagabundo eu passo o saco Me chamam de zói de gato, fabrica de bê, mato Pique puta, eu jogo caro, cheio mais perfume importado Jack Daniels com gelo de coco, pússi molho em contorno Nossa cor, foda, pô, plug inato, cheio de ódio, bitch assalte, com a minha usi carregada, tira foto Tem mais duas na mochila, cruca, atira nesse tiro, dando fuga, foge, reduz essa marcha, dobra esquina Rutei nesse beat, ela gosta do meu tom, cabeça vermelha, passa na boca Rins, vitão, é laranja, calcinha, ela é de quaderno da arcazinha Liga no lago que ele pia com o bloco, bitch tá querendo, mas não pode tirar foto Tentei, tentei, te odeio, sabe, eu nem te enoto, cê comi terra, acelera essa moto P-p-p-pitch me chama, querendo saber o que eu tenho escondido dentro dessa corra Cê sabe que é algo legal, algo legal que impula essa nota Ciboy filho da puta, pagando de lock, fraudando minha morte Se eu vejo na rua, é chute na costela, bicudo, sua testa, você que se fode Mano, cê sabe que eu não tenho tempo, faço dinheiro, pique de bandido Correndo rápido, pique os embolt, multi muito cravejado, me esbanjo o estilo Mano, cê sabe, mano, você que cê sabe, eu tô nessa party, reze a Deus que te guarde, bitch Pois doado que atrasou minha game, não é possível, cê tá de tiração Me fui perder tempo e meu tempo é dinheiro, por isso cê nunca vai ter meu perdão Por isso cê nunca vai ter meu perdão Cê é fake, mano, não apertar minha mão Depois dessa aqui, cê não faz mais um som Geral vai saber que cê é um vacilão De neg, TN, eu passo na quebra Colô na lojinha pra buscar um chá Eu não quero buchicha, eu só quero dinheiro E muita erva só pra mim marolar Então joga na...